Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho um compromisso Meus status tá valendo o quê Se é que é por meu namoro em Rio Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou com o seu amor Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanami nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanami nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanami nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Aí por quê? Não vê que eu tenho um compromisso Meus status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em Rio Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou com o seu amor Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanami nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanami nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanami nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanami nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem?